Três pessoas antes de você ignoraram esta revelação e perderam da parte de Deus dois grandes milagres Mas o Senhor falou, meu coração, ela não vai pular, ela é diferente Ela acredita com muita fé no milagre e nas mãos divinas ao seu favor Então escuta, porque hoje 10 de novembro, uma sexta-feira, me revela a Deus Duas grandes surpresas que chegarão até a mão de quem permanecer nesse vídeo até o final Escuta, deixa a tua fé ser maior que teu medo, dá uma batalha espiritual acontecendo O inimigo vai tentar te arrancar daqui assim como ele fez com três pessoas, mas já caiu por terra toda a distração Com muita fé no coração, ô glória, ô glória, coloca já o teu nome nos comentários que eu vou orar por você Eu vou orar pela tua casa, eu vou orar pela tua família, eu vou ser boca de Deus na tua história Fortalece aqui o profeta no maizinho me seguindo e no coração para me ajudar Se você tem um desejo, dá uma estrela e um mil para me abençoar, o Senhor te retribuirá O tempo de cantar chegou, o Senhor está dizendo que novembro é o mês que ele começa a engrenar a tua vida E um propósito chamado restauração chega Me revela a Deus que você sofreu e sofreu calada por muitos meses no ano de 2023 A situação apertava, as coisas oprimiam a tua vida O que era para dar errado, começou a dar certo O que era para dar certo, começou a dar errado O que você não queria que acontecesse, que era ruim, ia trazer atraso, isso foi O que era para dar certo, o que ia te abençoar deu errado e você ficou perdida Você falou assim, eu não sei o que fazer, mas Deus está dizendo novembro eu vou trazer para você Restauração emocional, porque tu precisa Está abalada emocionalmente, está quebrada emocionalmente, está destruída emocionalmente Mas não vai ser só uma restauração emocional Me revela a Deus que haverá uma restauração também Familiar, financeira e espiritual O mês de novembro Deus te alcança O mês de novembro Deus estará ao teu lado O mês de novembro o Senhor fortalecerá a tua vida E até o que era para ser choro de tristeza vai ser choro de alegria Porque quando Deus vem para pelejar Porque quando Deus vem para manifestar Lá mando que a saia Escuta o que o profeta está falando O Senhor vai te visitar com muita bênção O Senhor vai te visitar com alegria Deixa a tua fé ser maior que o teu medo Em vez de duvidar, acredita O não seja até então recebe o sim de Deus na tua vida Agora em nome de Jesus O Senhor vai te visitar com alegria O Senhor vai te visitar com alegria O Senhor vai te visitar com alegria O Senhor vai te visitar com alegria